Com quantos dias, quanto tempo, quando eu devo soltar os frangos e as franguinhas nos piquetes? São dúvidas muito comuns e antes de responder essa pergunta, eu quero falar de alguns pontos muito importantes que devemos levarmos em consideração, merece a nossa atenção. Então assista todo esse vídeo e sejam todos bem-vindos ao canal Sertão Caipira. É sempre importante que você dá atenção à sanidade do seu plantel. Se chegou a uma certa idade e seus animais estão apresentando algum sintoma de doença, por exemplo, algum quadro de diarreia. Eu não aconselho você liberar, iniciar a soltura das suas aves nos piquetes antes de recuperar suas aves. Sempre leve em consideração a sanidade do plantel, a sanidade de suas aves. Não solte pintinhos ou pintainhas, frango ou franguinhas em seus piquetes, pois com certeza vai prejudicar, vai comprometer todo o seu lote. Assim, pessoal, como o programa de vacinação do seu lote, de suas aves. Não libere suas aves para os piquetes antes delas receberem as primeiras vacinas, as vacinas mais importantes aí da sua região. Busque conhecer o seu programa de vacinação, busque as vacinas e administre em suas aves. Só para citar um exemplo, aqui a gente não inicia esse processo, essa fase de liberação das nossas aves nos piquetes antes delas receberem as vacinas, por exemplo, de polva viária, por exemplo, de coriza infecciosa. Então, conheça as principais doenças aí da sua região, faça o seu calendário de vacinação e siga rigorosamente. Pessoal, um ponto que merece muito a nossa atenção é a uniformidade do lote. Então, busque conhecer a linhagem que você está criando, busque o manual dessa linhagem para você acompanhar todas as fases de desenvolvimento, de desempenho zootécnico dessa sua ave, dessas suas fanguinhas, desses frangos que você está criando na sua criação. Quanto mais uniforme, melhor. Então, se você tem um lote de 100 pintinhos, por exemplo, e 10 desses pintinhos estão muito abaixo do piso da tabela, no seu manual, é melhor você aguardar, esperar mais alguns dias com esses animais presos para você tentar recuperá-lo, do que você soltar esses 10 pintinhos nos piquetes. Outro ponto que eu posso citar aqui, pessoal, é a disponibilidade de vegetação nos piquetes. Se seus piquetes estão muito sofridos, vamos falar assim, muito desgastados, é melhor você esperar mais 5 dias, mais 10 dias para esses piquetes se recuperarem, esse piquete específico se recuperar, do que você soltar suas aves e comprometer todo o desenvolvimento da planta aí, nesses seus piquetes, ok? Observem que os pontos que eu mencionei, é como se você tivesse comprado os pintinhos de uma casa agropecuária, de uma empresa, então essas aves não tiveram contato com a galinha. Aqui, pessoal, normalmente a gente inicia essa fase de liberação das frangas, dos frangos, nos piquetes, com 30 a 40 dias de idade dessas aves. Então, existem outros fatores, outros pontos que merecem a nossa atenção, que irei apresentá-los, discuti-los em um outro vídeo, em uma outra oportunidade. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe os seus comentários logo abaixo, deixe o seu joinha e inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber todas as notificações que serão publicadas aqui. Meu nome é Genilso Bezerra, eu sou zootecnista e seja muito bem-vindo ao canal Sertão Caipira. Muito obrigado e até o próximo vídeo.